Esse governador de Mato Grosso, Otaviano Piveta, está impedido de se aproximar da ex-mulher Viviane Kawamoto ou de manter qualquer contato com ela. A decisão da justiça desta semana, da semana passada, perdão, atendeu a um pedido da defesa de Viviane. Numa entrevista exclusiva ao Fantástico, Viviane revelou situações porque passou no último mês, desde que o vice-governador foi preso em flagrante por violência doméstica. A reportagem é da Yanara Garcia. Marcas nos braços, nas pernas, inchaço no rosto. Essas fotos foram tiradas por Viviane Kawamoto, segundo ela, uma semana depois do episódio de agressão do qual diz ser vítima. Enquanto não acontece dentro da sua casa, você olha de fora e acha que é um espetáculo, que é uma novela que você está acompanhando. Só que nessa novela tem dor, tem família, tem noite sem dormir, tem você sem conseguir comer. Então não é um espetáculo, não é uma novela, é dor. E é um caso de polícia, que tem como personagem uma figura pública, o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Piveta, com quem Viviane viveu por três anos. O casamento foi oficializado em 2019. Compromissos políticos, viagens... O metrô inteiro, que cabe mais de 1.500 pessoas, esvaziaram, para mim e a Viviane só, de respeito à autoridade do Otaviano aqui na Itália. Imperador Otaviano. E segundo eles, crises conjugais. Nosso casamento era sempre assim, uma discussão, vamos separar. Batia a porta, vamos separar. Nossa relação era de um casal normal. Salvo algumas situações que fogem um pouco da normalidade. O capítulo mais grave aconteceu longe de Cuiabá, no apartamento dele em Itapema, em Santa Catarina. O vice-governador já estava lá. Viviane chegou depois. Tinha bastante coisa pessoal lá. O meu intuito era buscar as minhas coisas e terminar de uma forma amistosa. 7 de julho. Ela conta que eles discutiram durante o dia, trocaram ofensas. No final do dia, fui para o quarto de hóspedes e como a porta não tem chave, eu coloquei uma cômoda para trancar a porta. E aí eu tomei um indutor de sono e ele bateu na porta. Abre para a gente orar e fica bem. E ele disse, vamos na sala conversar só uma coisinha para a gente ficar tranquilo, tudo bem. Aí eu concordei e foi o momento de eu encostar a cabeça para trás. Ele pegou a mão, as duas mãos e começou a me estrangular no pescoço e começou a bater com a minha cabeça no sofá. E eu não acreditava também que ele tinha acabado de orar comigo. Dez minutos após, ele estava aí em cima de mim e eu dei um empurrão com ele com o pé e corri para o quarto. Ele veio atrás de mim, no momento que eu comecei a gritar, ele colocou a mão para tapar a minha boca. Na oportunidade que eu tive, eu mordi a mão dele para me desvenciar. Eu peguei o celular e corri para o banheiro. Piveta dá a sua versão. Ela apareceu lá desavisadamente e me agrediu com palavras durante o dia todo. E a noite ela veio para as vias de fato, eu fui me defender, ela me agrediu. E eu na defesa devo ter causado alguma visão nela. O senhor a agrediu? Não, em nenhum momento eu agredi. Ela avançou em mim e eu me defendi. Sangrei muito, eu me defendi dela, me libertei dela. Viviane segue o relato. Quando eu percebi que o Taviano não estava do lado de fora, eu saí correndo para o prédio, para a rua. Imediatamente eu liguei para a polícia. Polícia militar? Oi, eu quero fazer um piquinho de ocorrência. O meu marido me espancou. O casal foi levado para a delegacia de Itapema. A cidade não tem ML. Viviane passou por uma avaliação do corpo de bombeiros que constatou que a vítima estava consciente, orientada, pupilas e sinais vitais normais. E que foram observados edemas na região do crânio, lábio, escoriações nos braços, um dedo e coxa esquerda. Segundo os bombeiros, Piveta relatou dores no pescoço, tórax, mão esquerda, bolsa escrotal e coxa esquerda. A avaliação observou escoriações em todas essas partes, menos na coxa esquerda. O casal e o policial militar que atendeu a ocorrência prestaram depoimento. Das vezes o que ela mostrou no começo, parecia que realmente havia algum tipo de aversão. Mas o agente contou que na viatura, indo para a delegacia, eles já começaram a mudar a aversão. A feminina começou a mudar a aversão de fato. Começou a falar para a avaliação que não havia apanhado. A morte foi e depois falou para a gente que aquela do dedo já era uma mordida e tal. Viviane relatou a ação de Piveta em detalhes, os mesmos que revelou na entrevista ao Fantástico. Foi a hora que eu sentei no sofá que ele partiu para cima de mim. Isso eu não estava esperando. O vice-governador disse que apenas se defendeu. Eu fui acalmar ela, ela veio para cima, eu não lembro dos detalhes. O senhor só se defendeu? Me defendi. A polícia decidiu prendê-lo em flagrante por violência doméstica. Piveta pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Ela não teve lesão nenhuma. Tinha algumas vermelhidões. Quando ela toma vinho, ela tem alergia, fica toda vermelha, incha o rosto. É normal. Mela isso. Piveta e Viviane voltaram separados para Cuiabá. Mas admitiram tentativas de reconciliação. Nós reataríamos desde que cada um ficasse em um domicílio diferente. Viviane chegou a publicar vídeos. Um deles, segundo ela, gravado na sede do governo. Estou passando para tranquilizar que está tudo bem. Nesta entrevista, diz que foi convencida, inclusive por funcionários do gabinete do vice-governador. De sério, não, não está convincente. Apaga e grava outro. O vice-governador rebate. Eu não pedi. Ela estava ansiosa para se retratar. Viviane cita outras formas de pressão. Disse que Piveta fez assinar alguns documentos, entre eles uma escritura pública de declaração. Dizendo que lá em Santa Catarina, ela estava sob efeito de forte e excessiva medicação. Que havia consumido algumas taças de vinho. E que essa mistura provocou distúrbios psiquiátricos, a levando a procurar a polícia para relatar a violência doméstica. Fato que não aconteceu. Diz o documento. E aí eu falei, eu estou vendo, mas eu não estava embriagada. Eu tomei remédio. Ele falou, é assim, se não for assim eles não vão aceitar. Aí eu falei, mas eu vou estar mentindo. Mas isso é preciso, senão eu vou ser condenado. Entre idas e vindas do casal, Otaviano Piveta pediu o divórcio, que foi concedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nessa semana, a justiça também determinou que o vice-governador pague uma pensão de 10 mil reais à ex-mulher. E mais, que ele não se aproxime dela ou tente se comunicar, atendendo a um pedido de Viviane de medida protetiva. Para a defesa dela, Viviane também é vítima de violência psicológica. No pedido de medida protetiva, os advogados listaram a prisão em flagrante do vice-governador em Santa Catarina, a escritura pública em que ela muda a versão para agressão, e um boletim de ocorrência em que ela cita a tentativa de reaproximação dele. Na decisão, a juíza diz que os fatos narrados nos autos demonstram situação de risco de novas abordagens do agressor. Piveta insiste que nunca houve violência física nem psicológica contra a ex-mulher. A defesa dele diz que vai tomar medidas contra o que chama de falsas acusações. Percebo, assim, que como as pessoas podem chegar em um nível de mentira para tentar se defender do que não tem justificativa. Chocada essa é a palavra. Chocada essa é a palavra.